Hoje o TJ veio ao Jardim Botânico pra tomar um cafezinho com... Alex Escobar. Comigo mesmo. Cafézinho com Escobar. Cafézinho com Escobar. Então, Alex, queria que você falasse primeiro sobre a sua época de comissário de voo. Qual foi a experiência mais doida que você teve trabalhando no ar? Caraca, tem impublicáveis e tem histórias assim muito loucas. Porque eu voei um ano na VASP, ou seja, uma companhia normal de carreira e tal. E depois eu voei na Transair, que era uma empresa, acabou já, era uma empresa de fretamento. A gente, por exemplo, uma vez levou 270 chineses que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Eles foram interceptados ainda no México. Ficaram lá um tempo aguardando serem deportados. E aí a Transair foi contratada pra levar esses chineses de volta pra China. Eles eram praticamente detentos, assim, né? Foram 40 policiais federais mexicanos a bordo, os caras com pistola. E foi um voo tenso pra caramba e muito triste, assim. Foi um negócio que é difícil imaginar que exista, né? E quando você começou a trabalhar com esporte, a trabalhar com jornalismo esportivo, como foi essa transição pra você? Você sonhava em trabalhar com isso? Não, eu cheguei muito mais longe do que eu sonhava. Eu queria ser locutor de rádio. Eu sou de Bangu, onde você tem muita dificuldade de acesso à cultura, às melhores escolas, a conhecer as pessoas certas. Lá em Bangu a gente começa 10 casas atrás, né? E um comissário que voava comigo, era cunhado de um locutor da JBFM, aí me ouviu fazendo uma locução, falou, pô, vou te apresentar pro meu cunhado. Achei que era caô dele e tal, mas... Todo Brasil me apresentou mesmo, esse cara me acompanhou num teste, me dirigiu, e aí eu fiz um teste que tava dando pra passar, e passei pra JBFM. Foi quando eu larguei o voo e fui ser locutor de rádio. Ali eu tava realizando um sonho, tava maneiro, mas aí veio o Rock e Bola, na Rádio Cidade, na época que hoje é o Pop e Bola, que tá na Rádio Globo. E esse programa mudou minha vida, porque era um programa que queria ter quatro torcedores e não jornalistas, um torcedor de cada time grande, e o fato de eu ser a América me colocou como apresentador, né? Porque era um imparcial. E esse programa fez muito sucesso, abriu as portas pra mim no Sport TV, fui comentarista lá, quer dizer, já muito mais do que eu imaginava também, porque imaginei trabalhar na televisão. E de lá vim pro Bom Dia Brasil e vim parar no Globo Esporte. Então quando alguém me pergunta qual que é o sonho? Pô, cara, sei lá, já tô vivendo um sonho, entendeu? Já tô há oito anos no Globo Esporte, coisa que jamais poderia imaginar. Qual foi o jogo mais emocionante que você já cobriu ou narrou? O jogo mais emocionante pra mim foi a abertura da Copa do Mundo de 2006. Porque a ficha caiu ali de onde eu tava chegando, né? Eu lembro que era eu e Milton Leite, Milton Leite narrando e eu comentando. Alemanha e Costa Rica. E a gente chegou em Munique, no estádio, e ali caiu a ficha assim, falei, cara, eu tô numa Copa do Mundo. Olha só onde fui parar, né? E aí peguei meu telefone e liguei pro meu pai, né? Falei, velho, sabe onde eu tô? Ele falou, fala aí, tá bom, tô aqui no estádio onde vai ter a abertura da Copa do Mundo, pai. E eu vou trabalhar nessa parada. Olha que loucura, pai. E foi muito emocionante. Foi, assim, cara, difícil conter emoção mesmo. E entre trabalhar nos ares, no gramado, no estúdio, de TV ou de rádio, qual você prefere? Eu prefiro estar no estádio. Eu acho que é a coisa mais legal. Eu sinto falta. É outra emoção, outra... Você sente o jogo, né, de perto, as reações dos treinadores, jogadores, torcida. Você tá vendo ali e você passa isso com muita fidelidade, assim, e é gostoso demais viver no estádio. Tem algum conselho que você deixaria para os estudantes de jornalismo, de comunicação, que têm vontade até de trabalhar com esporte ou em outras áreas, na televisão, no rádio? Olha, eu acho que, assim, primeiro é não ouça. Não dê ouvidos essa coisa que é muito comum no jornalismo. Tá fazendo jornalismo? Vocês não andaram aqui na redação, mas se andarem, fatalmente vai ter alguém para dizer... Jornalismo? Coitado. Não ouçam isso, porque eu acho que quem tem competência se estabelece em qualquer área. Se você for bom, se preparar, você vai longe, você vai conseguir coisas legais também. Então, não dê ouvidos a isso, não. E se prepare para todas as oportunidades. Você não sabe qual é a oportunidade que vai aparecer. Isso não significa abandonar o seu sonho, significa que é o primeiro passo, só. Então, se prepare para todas as oportunidades. Isso é muito importante.